Oi gente, eu vim aqui hoje trazer um conteúdo bem legal para vocês, na verdade não sou eu que vou dar essa aula, tá? Uma parceira minha, eu pedi para ela gravar e que ela está com uns vídeos bem legais, então eu vou postar aqui no canal para vocês uma integração entre a Shopify e o Egoi, certo? Fazer email marketing na nossa loja é tão importante quanto fazer email marketing para quem trabalha com marketing de afiliados para quem tem lista de clientes, tá? Então o email marketing é venda na certa, é muito, muito importante a gente estar fazendo. Para os meus alunos do projeto Lojas Venceadoras, eu tinha disponibilizado uma aula do aplicativo de email marketing da Shopify chamado Mailware Lite. O Mailware Lite, ele nos libera, se não me engano, são 1.500 contatos gratuitos e depois a gente tem que ativar um plano. Mas em dólar, então sai um pouquinho carinho, tá? E o Egoi é plataforma brasileira, tudo em português e os planos estão muito, muito atraentes. E tem um mês inteirinho para testar gratuitamente todas as funcionalidades do Egoi, tá? Então aproveita, se você tem lista para o marketing de afiliados ou se você tem loja virtual, aproveita, faz o download do Egoi, vai estar todos os links aqui na descrição e testa a ferramenta, tá? Depois de passar do mês, se não me falha a memória, o plano mais baixo deles está em torno de 40 reais. Mas é muito, muito barato porque a gente vai disparando e-mails e a gente vai fazendo vendas e esse valor volta várias e várias e várias vezes, tá? Então, aula de provedor de e-mail marketing para vocês, agora na sequência a integração Shopify com Egoi. Espero que vocês gostem, deem o like no vídeo. E uma coisa muito importante, essa aula tem continuação, tá? A gente vai mostrar para vocês como fazer todo o funil de e-mails gratuitamente. A gente vai mostrar passo a passo como fazer os funis. Só que o detalhe é que eu não vou postar aqui no meu canal. Vai ficar postado no canal da Eni, tá? Então, vocês cliquem no link da descrição aqui do canal dela. Se inscrevam no canal dela para poder pegar a próxima aula, certo? Porque é essa que eu vou liberar agora, a integração. E a próxima vai estar lá no canal dela. Acho que semana que vem já vai estar liberadinho lá. Então, vocês se inscrevam e ativem o sininho lá também para não perder. E se ainda não é inscrito aqui, se inscreve porque eu vou ter muito mais conteúdos, né? E se vocês tiverem alguma sugestão também. Ó, Neys, eu queria que tu gravasse sobre isso, sobre aquilo. Deixa aqui embaixo a sugestão que a gente vai tentar gravar para você. Certinho? Até mais. Oi, oi, pessoal. Sou a Eni Rode e vou ensinar para vocês como fazer a integração da sua loja Shopify com a plataforma da Airboy. Que, para mim, é a melhor plataforma de e-mail marketing que existe. Os planos deles são ótimos. Ok? Vamos fazer um tour aqui. Vocês podem ler isso aqui com calma antes de fazer a integração. Ó, ainda não tem uma conta e-boy criar conta grátis é muito importante. Se não tiver uma conta, vocês cliquem aqui e criem a conta. Depois volta para fazer a integração. Ok? Aí, vai dar 31 dias grátis para fazer teste da plataforma. Mas, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou deixar aqui o link da página para vocês entrarem aqui para fazer a integração. E um cupom com 10% de desconto para quando vencer os 31 dias, se decidirem adquirir algum plano, vocês vão conseguir 10% de desconto. Ok? Basta usar o cupom. Não pode esquecer. Vamos continuar. Ó, sincronize os contatos, tá? Vão ser sincronizados todos os e-mails dos clientes de dentro da loja para a plataforma. Ó, tem envio de SMS Marte e automação de Marte Multicanal, tá? Que é bem fácil de fazer esse funil. Eu vou gravar outro vídeo que eu vou colocar no meu canal e vou deixar disponível lá para vocês. ensinando como fazer esse funil. E aqui está, ó. Estalho já o pluguei. Vamos lá. Ó, vamos fazer mágica. Se eu tivesse logado, ia aparecer aqui em cima. Tudo bem? Se por acaso vocês criarem a conta e já tiverem logado, não vai aparecer direto aqui, ó. Vai aparecer aqui em cima, criar. E aí vocês vão clicar no botãozinho verde que vai ter aqui, criar, ok? Como eu não estou logada, porque eu quis mostrar do início. Então, vem para cá, para essa área aqui, ó. Ó, onde aparecem as integrações, ó. E quando estiver logado, não muda muito. Vai aparecer o botãozinho criar, clica lá. E aí só não vai aparecer assim, vai aparecer diferente, mas vai aparecer. Vai dar bem para ver qual é a integração para clicar nela. Ó, que é grava. Ó, aqui vocês vão colocar os dados, né, da conta, o login, a senha, login. Vai pedir o nome da loja, tá bom? E vamos fazer a integração. A integração da Egoi com a Shopify não está listado no App Store da Shopify, tá? A Shopify não analisou este app e tem a certeza de que você confia nesse desenvolvedor antes de analisar, de instalar. Mas, eles podem não ter feito análise, mas o Egoi é a plataforma mais confiável que existe. Então, nós temos certeza que queremos realmente instalar. Então, vamos até aqui, vamos clicar em instalar. App não está. Aqui, ó. Qual a lista no Egoi que vai receber os contatos? Tudo bem, se vocês tiverem um plano da Egoi já, vocês vão ter mais de uma lista. Se não tiverem, vocês vão ter uma lista só, tá? Tendo um plano, pode criar uma lista lá, especial. Se não tiver um plano, vai ter uma lista só. Eu vou ensinar também no próximo vídeo, tá? Como criar esta lista para quem não tem a conta que vai começar do zero. Porque, quando chegar aqui, vocês vão ter que ter uma lista, né? Para fazer esta importação. Tá? Aqui, pede campos Shopify e campos Egoi. Só que, ó. Os campos nome, sobrenome, e-mail, celular, já estão mapeados e serão sincronizados com sua lista. Não se preocupe. Então, vamos salvar. Pronto. Sincronização conclui. Ok. As minhas integrações, aí ficou aqui, ó. Shopify, MyRocraiseStore, MyShopify.com, Lista e D1. Ok. Perfeito. Para finalizar na sexta aula, eu vou mostrar para vocês como importar os contatos, tá? Da Shopify para o Egoi. É importante vocês fazerem o login da sua conta numa outra aba, tá? Para quem não tem muito conhecimento, para não estar procurando, depois eu vou deixar o link também, tá? Para fazer o login. Ok. Quando fizer o login, ele vai entrar direto aqui, nós vamos aqui em Listas, tá? Se já tiver, é uma lista pronta. Se não tiver, se for novinho, antes de fazer a integração, vai ter que fazer uma lista para poder fazer a integração. Ok. Então, é importante criar a conta antes, fazer a lista, para depois voltar e fazer a integração. Tá? Vou aqui em Listas. Ó, aqui eu tenho Opções, Contatos, Samuários, Degorações, tá? Que é o que tem nessa minha lista. Vamos ver todas. Tá? Se no caso, você não tiver uma lista, vai fazer o mesmo processo. Vai virar em Lista, Ver Todas, e vai vir aqui em Criar Lista, e vai criar a sua lista, ok? Ó, vamos só clicar aqui para dar uma mostrada para vocês. Ó, vai colocar um nome interno, um nome público, tá? Ó, que vai enviar com mais frequência, se é e-mail, SMS, ou torpeio de voz, tá? Daí vai selecionar ali, o idioma principal, que é Português Brasil, em que área trabalha, tá? E aí, vai criar Lista, que é para usar depois lá na integração, ok? Isso. Só para dar uma mostradinha rápida mesmo, tudo bem? Vamos aqui, do lado, ó, adicionar contatos. Ó, aqui, ó, vamos ver todas as plataformas, e vai mostrar para nós o nosso que está integrado no Egoi, tá? Né? 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 Nas integrações aqui, Google Analytics, esses aqui não estão ativados, vamos achar o Shopify, aqui, ó. Tá? Ó, essa integração, sintoniza os clientes da sua loja, o Shopify com a Egoi. Tá aí, está em sincronização automática, sim, ativado, então está tudo certinho. Ó, é como ele não tinha puxado, eu achei que ele não fosse puxar, mas ele vai puxar automático, ótimo, não vamos mexer em nada, então vamos deixar assim, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o canal, se inscrevam, tá? Ativem o sininho, eu vou deixar o link também embaixo, para vocês entrarem lá, para vocês não perderem os próximos vídeos, tá? As próximas aulas que eu vou colocar lá, sobre o Egoi, para vocês aprenderem a fazer funil, e várias outras coisas, ok? Então é isso aí, nós ficamos por aqui, até mais, tchau, tchau!